Pode vir o que vier, não tenho medo, pois o meu escudo é Jesus Por isso não temo e ergo minha cabeça e com coragem vou levando a cruz Eu sei que vou vencer, a bênção está pra chegar Sei que o sol vai nascer e uma luz então irá brilhar Eu sei que vou vencer, a bênção está pra chegar Sei que o sol vai nascer e uma luz então irá brilhar Pode vir o que vier, não tenho medo, pois o meu escudo é Jesus Por isso não temo e ergo minha cabeça e com coragem vou levando a cruz Eu sei que vou vencer, a bênção está pra chegar Sei que o sol vai nascer e uma luz então irá brilhar Eu sei que vou vencer, a bênção está pra chegar Sei que o sol vai nascer e uma luz então irá brilhar Eu sei que vou vencer, a bênção está pra chegar Sei que o sol vai nascer e uma luz então irá brilhar Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto